448 municípios mineiros responderam questões sobre a situação epidemiológica e 59,6% deles disseram não ter tido hospitalização por causa do coronavírus entre os dias 13 e 19 desse mês. Entre essas cidades, 334 não registraram mortes pela doença nesse período. 37 cidades, porém, disseram que houve aumento nas internações por causa da doença, 8,3%, enquanto 69 municípios, 15,4%, afirmaram que a situação se manteve estável. Outras 66 prefeituras confirmaram uma redução no número de pessoas hospitalizadas por causa da Covid. A maioria dos municípios que responderam à pesquisa afirmou ainda estar no processo de vacinação de jovens adultos. 67,9% disseram que estão imunizando moradores na faixa etária de 18 a 24 anos. Já 30,8% afirmaram que estão imunizando adolescentes com comorbidades. Metade dos municípios que participaram dessa etapa da pesquisa respondeu que já está aplicando a dose de reforço na população idosa.